E aí E aí E aí Pescadores Beleza A UEL Aqui Tô indo aqui 120 Num quadro Minha pesquisa tá parecendo uma carga Pra ir É isca ali Água Refrigerante A bolsa Carretilha de alta Carretilha de baixa Molinete Duas varas A vara pesada A vara média E uma vara leve Tô indo aqui pra praia de buraquinho Tô indo pelo Vila do Atlântico Eu só vou mais pro buraquinho quando Quando eu vou pegar isca Que aí eu tenho que passar em touro Mas de lá vem descer pra buraquinho Mas nesse caso hoje Como eu já tô levando um pouco de isca aqui Um pouquinho de sauna Manjuba E Caramuru Alex conseguiu pra mim Aí tô descendo Hoje a pescaria vai ser aqui Tratimoneiro E A primeira barraca de buraquinho Sentido Vila do Atlântico Buraquinho Coisa Tudo indica hoje Né Que o tempo vai ficar calmo Pacato Como está Deus ajude que fique assim Que não vente Né Que aí Assim mesmo com a pressão barométrica Quase negativo Né A gente possa Atirar Um bom exemplar Beleza É Não sei se região não tá lá no buraquinho Mandei mensagem no grupo aqui Ele não respondeu Eu tô indo aqui Se ele tiver lá E se ele poder levar meu material Né É Quase garantido aí Que eu já tire A muqueca Viu Quando a pressão barométrica Está 70% A atividade não está presente Porém São os peixes residentes Que Ele está comendo O ruido de carreira Só vem mesmo Quando passa isso Que é isso que é sempre Na pressão A pressão alta E na lua certa Beleza Mas os peixes residentes Comem tanto na maré Com Negativada Ou a maré positiva Beleza Hoje eu tô indo atrás De peixes residentes Atrás como Caranha Camurupi Rubalo Xarel Local Chegando aqui agora Vim aqui Vim aqui pro Vila do Atlântico Desci aqui É o final de linha Peguei a rua direta aqui Passei pela Rua do Sossego Passei pela Rua do Timoneiro E tô chegando aqui no buraquinho A maré tá meio a meio Lá fora a atividade tá Na maré tá calma Já dá pra perceber que tá aterrado lá fora Tem muita areia levantando Viu Muita areia lá fora E vamos ver aqui né Como é que vai ser hoje Ó Ali a maré já tá arriando já Beleza A maré arriando ali O coroa tá ali pescando ali O que pesca comigo E Tô aqui no ponto aqui Vou pescar hoje Vou pescar ali por enquanto E depois que a maré É Voltar Eu vou ver se dá pra armar o material lá fora Beleza Valeu Ó Ó Sistema armado aí ó Carretilha aqui PN6-0 114H Tá aí Avichona aí Ó O sistema tá pronto aqui O snap aqui na parte de baixo do distorcedor Com uma boinha número 4 Dois metros de corda Vem aqui Arranque colado Arranque colado tá Tudo com sistema de um metro de 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 Pernada Cascolamento duplo A 22 Aí ó Tudo pronto aí Vou rapidinho aqui que o Regiano vai montar agora E aqui embaixo ó Ó Aí ó Show de bola Valeu Ó o Regiano Miseravão lá ó Valeu Vamos lá Tchau 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no E aí 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 E aí